Foi uma emboscada de amor Que a vida me preparou Que nessa emboscada de amor Que outra vez sou perdedor Outra vez me entreguei Outra vez fiquei falando com a saudade Outra vez acreditei Outra vez me enganei com a felicidade Fui com tudo nesse amor E esqueci que a flor também tem seu espinho Todo amor tem um momento De promessa e juramento De ternura e carinho Depois vem a tempestade Leva o amor à amizade E a gente fica só assim Foi uma emboscada de amor Que a vida me preparou Nessa emboscada de amor E outra vez sou perdedor Outra vez me entreguei Outra vez fiquei falando com a saudade Outra vez acreditei Outra vez me enganei Com a felicidade Fui com tudo nesse amor E esqueci que a flor também tem seu espinho Todo amor tem um momento De promessa e juramento De ternura e carinho Depois vem a tempestade Depois vem a tempestade Leva o amor à amizade E a gente fica sozinho Foi uma emboscada de amor Que a vida me preparou E nessa emboscada de amor E outra vez sou perdedor Eu, a gente fica sozinho Que a vida me preparou Eu vou selfish E enganei Para todo mundo